Fala moçada, pra quem gosta de moto, toca de cross, vamos que vamos na moto de cross, olha essa Advo, pra quem gosta de moto, toca de cruz, não é uma cara, eu vou em식ir com a 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 cara que eu tenho para a cara. Olha aí a Harley Davidson Essa é 14.600 euros, rapaziada 14.600, hein? Muito linda Obrigado 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, porque na verdade ela é como se fosse uma bicicleta, ela só é 50 cilindrada, vamos dizer assim. Sim, e a bateria, né? A bateria. Sim, ah tá. Esse é bom porque não precisa de carteira, já é bom, né? Já dentro da cidade, isso é muito bom. Elas são 990, né? É, aí 125, se você tiver carteira de carro, não é obrigado você ter carteira de moto, você tem na Arbitração, mas a carteira é só para carro, você pode montar o carro. Ah, conduzir a 125, ah, pois eu fiquei sabendo, quem tem a carteira B 125 pode conduzir o moto até 125, né? Porque aqui é pela voltagem da moto, por exemplo, algumas da gente é 7,5 até 11, você pode montar com a carteira de carro. Ah, passou de 11, aí tem que ter a carteira de moto mesmo. Carteira de moto mesmo, né? Aí você pode ver assim, algumas marcas na sua conta, você pode montar o carro, você pode montar, você pode montar, você pode montar, você pode montar, você pode montar sem conforto. Essa é 125? Ah, 125. A maravilha das motos aqui, tem essas plaquinhas, aí vem dizendo o peso e a voltagem, porque essa o chassi está ruim para olhar, eu acho que naquela fica mais fácil. Bem aqui vem informando, essa é 7,5 a voltagem. 7,5 a voltagem, sim. Ah, do outro lado aqui, né? Essa também é 125, é, 125. Ah, deixa eu ver se eu consigo focar ali, sim. Aqui, acho que é 7,5, se eu não me engano, não estou vendo bem. Dá para ver, sim, sim. 7,8. 7,8, exatamente. Essa então não precisa de carteira de moto, basta a carteira do carro, já dá para conduzir, né? Olha, obrigado pela informação, você é da onde do Brasil? Sou do Natal. Natal? Ah, beleza. Eu vou fazer o vídeo aqui para nós colocar lá no canal Motoboy Filmador, depois você pode ver o vídeo. No canal Motoboy Filmador.pt. Eu vou fazer o vídeozinho lá, bacana. Tem um colega meu que trabalha na Pizza Hut, tem uma moto dessa. Ele falou que essa moto é muito econômica, ela chega a fazer 2 ao 100, 2 litros ao 100, porque ela é muito econômica. O que ele chegou a falar? Na verdade eu fui contratada só mais por essa... Ah, sim. Só para me entregar mais cartões, eu trabalhei no Brasil 10 anos na Yamaha. Na Yamaha, no Brasil? Ah, tá. Aqui que eles falam Yamaha, aqui, né? Yamaha. No Brasil Yamaha, aqui Yamaha. Ah, ok, olha. Essa aqui é a empresa que tanto representa essa marca como essas outras, são 8. Ah, tá. São 8, 8 marca. O estado aqui é por trás. Em frente a... Essa... Eu não sei como é que se produzir aqui. Sim. Essa aqui vem dos carrinhos, né? Ah, sim, os carrinhos pequenos, sim. É o estado aqui da motocidade. Eu vou dar uma volta lá. Ah, tá bom. Tudo de bom. De nada. Até logo. Obrigado. Aí, moçada, temos essa outra aqui, que é 2,695, também 125, que é o mesmo modelo dela, para você ver, ó. O mesmo modelo. Teve uma vendedora que nos ajudou aí, a nossa conterrânea. Vamos que vamos. Olha essa aí, pessoal. Essa é uma 250, 250 cilindrada, ela custa 4.295. Olha o tamanho dessa. Essa é a famosa Vortex, rapaziada. Essa é uma 125, hein? Essa é uma 125, como pode ver aí. Ela custa 2,995. Mais um documento. 258 documento. Agora nós vamos aqui na famosa marca, rapaziada, na Benelli. Tá vendo? Benelli. Olha as Benelli aí. Quanto é que custa essa? Rapaziada, essa aqui custa 5.990. Tá aqui. 5.990. Essa é uma... Aqui não fala a cilindrada dela. Aqui não fala a cilindrada. Olha a outra vez nela aí. Essa custa 3.390, moçada. Bora, cada uma mais bonita que a outra, hein? Olha essa, pequenininha. 125. Muito linda essa, olha. E aí, Pedrão? Como é que tá? Tranquilo mesmo? Só filmando as motinhas aqui. Olha quem tá aqui. Olha, pessoal, olha quem tá aqui, olha. Olha, meu Deus. Da Yamaha aí. E aí, tudo bem? Já tô aqui fazendo um vídeo das motinhas aí. Fazendo um videozinho das motinhas aí, cara. Quanto é que custa essa aqui? Tá vendo? Não tem o preço aqui. Quanto é que vale essa? 1.995. 1.995? Sim. Ah, bacana essa aí, ó. É uma 125, né? 125. Levinha, compacta. Preço de canhão. Preço espetacular. Espetacular mesmo, hein? A motinha é muito bonita. Ela é baixinha, cara. Muito... Freia a disca atrás da frente, né? Você vê, pessoal. Freia a disca atrás da frente. Muito show de bola a motinha. Gostei dessa. Que é essa aí? Que modelo é essa aí? Essa é a 300. Essa é a 300? Essa tava quanto, essa? Essa tá para 4.300. 4.300? Com a VS. Com a VS, frente e atrás, né? Olha, e esse amortecedor? Como é que funciona esse sistema no meio, assim? É bacana. É o compressor central. Fica uma posição fácil pra fazer a regulação. Ah, fazer a regulação, né? A regulação fácil. Ah, muito bom essa. Essa é a famosa Benelli, né? Exatamente. Está a ter alguma campanha desses modos? Todas as Benelli estão com 48 meses sem juros. 48 meses sem juros? Sem juros, sem entrada. Sem entrada ainda? Sim. E pra uma pessoa comprar, pra fazer um financiamento, como é que funciona o financiamento? Tem que apresentar com os documentos? Tem que apresentar o cartão de cidadão, o último vencimento, o nível bancário e o comprovativo de morada. Comprovativo de morada? Sim. E assim ver se vai ser aprovado ou não, né? Exatamente. Então, qualquer uma dessas motos aqui é 48 vezes sem juros? Todas as motos acima de 125, por exemplo, 8 vezes sem juros. Ah. Olha, brigadão aí pela atenção, hein? Valeu. O continuador na voltinha, obrigado. Isso aí, rapaziada. Tá lembrado o vendedor lá da Yamaha? É, o vendedor lá que ajudou a gente aí na filmagem da Yamaha de Matosinhos. Encontrei com ele aqui, falando um pouco sobre a moto. Rapaziada, tá vendo aí, igual ele falou? Qualquer uma dessas motos acima de 125 cilindrada, a pessoa compra em 48 vezes sem juros. Um exemplo, essa aqui. Ela custa R$ 5.999. A pessoa pode pagar ela em 48 vezes sem juros. Mas se apresentar o cartão cidadão, como ele falou, o último comprovante de vencimento do mês. E o número da conta. E manda o financiamento pra agência. Olha isso. R$ 24.290. Olha as características dele aí. Olha, quem quiser comprar isso já tá vendido. Olha aí, esse R$ 12.790. Olha essas motos, moçada. Esses caras nós com os motinhos sobram até de parede, hein? Quanto é que elas custam? Tem preço não. Olha esse modelo. A moto parece que tá caída pros lados. Que linda é essa. Olá, tudo bem? Essas motos são elétricas? Não, não. São do cristal. Ah, é como estão mesmo? Ah, tá. Tava olhando. Gostou que era elétrico. A economia dessa moto. Como é que funciona a economia dessas motos? Essas motos são de consumo. O que é que a gente consumo? 4,5, né? Sim. Olha, mas elas dão estabilidade muito boa essa moto, hein? A atração independente. A atração independente em duas rodas? A atração diferencial. Sim. Com duas corralhas. Andou uma independente. Se ela trabalha... E, cara, ela trabalha como uma panda. Como uma moto. Ou seja, o que... Caramba, velho. Ou seja, o que... Caramba, ela tomba todinha, velho. Olha aí, pessoal. É 45 graus. Ela... Estou vendo aqui, ela tomba 45 graus, né? Olha você ver, pessoal. Olha aí. E não vira ao contrário, não. Fica assim. O andamento nunca cai. Nunca cai? Não. Pessoal, olha aqui, olha que novidade. A moto em andamento nunca cai. Ela tomba 45 graus e não cai lá. Olha, olha. Olha aí, você vê. Caramba. Olha. Show de bola. E o valor dessa moto? Está para quanto o valor? 11.600 euros. 11.600? Olha, mas também... É nova. Esta vai sair agora só... Vai ser lançada em junho. Ah, ainda vai ser lançada ainda, né? Esta já... Esta já existe no mercado, que é a 350. 250. Com 11.200. 11.200. 11.200. E aí, por cá, está em produção a 10.500. 10.500. As unidades que se tornam. Portanto, eles estão até com 60. Sim. Seguimos aquela que custa 12.000, que foi com 60.000, que estão a descombalar. Sim. E que estamos a fazer 12.500. 12.500. Olha, siga a estrela. Valeu pela atenção aí. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado. Olha, rapaziada. 10.500 essa aí. Deixa eu ligar. Essa é uma marca suíça, então é uma marca nova no mercado português. Sim, se tem, no mercado português tem que ser que há dois anos. Dois anos, né? Dois anos, mais ou menos. Sim. E o consumo dessa aqui também é de qual o consumo dessa aqui? Essa aqui é quatro e meio. Quatro e meio? É, aquela que funciona de quatro e quatro e meio, três rodas. Sim. Essa aqui é quatro rodas, entre quatro e meio, cinco, conforme os horários mais. Sim. Uma volta de quatro e meio. Pois. Tem aqui este sistema, que é um sistema de travão de parque. Portanto, ela ativa na roda. Sim. Bloqueia. Ah, quando trava ali ela bloqueia? E ela agora já não anda para frente e tem para trás. Ah. Não está bloqueada. Não está bloqueada. Não está no travão ativo. Se quiser estacioná-la entre os dois carros, é só... Ah. Se quiser estacioná-la é só puxar ela com a mão mesmo. Só puxar ela. Olha, essa aqui está muito completa, hein? Gostei dessa. Essa vai ser lançada aqui ainda, né? Vai ser aqui, internacionalmente, mas não foi lançada. Não foi lançada nem na Suíça ainda não? Não, não foi. Foi apresentada em Geneve. Sim. Lá que achou em Geneve. E não foi. Foi... Teve uma primeira experiência agora em Itália. Sim. E esta veio diretamente lá. Ah, ok. É o meu que ainda vai ser lançado. Vamos esperar aí para ver ela chegar. Vamos que vamos ver mais um avião. Essa aqui é a famosa... Os famosos aviões da Honda. Essa é baratinha, pessoal. Essa é R$ 11.900. Ela tem esse sistema aqui que pode carregar um passageiro do lado. Olha. E aí, vamos lá. Obrigado. Olha essa lojinha aqui de carregadores para isqueiro, pessoal, para a moto, GPS. Olha aí, esse sistema aqui para carregar na moto custou R$8,90 e esse aqui de duas fichas custou R$16,20. Olha aí. Olha aí esse aqui para colocar na moto do GPS. Olha aí. Vai, três aqui no vídeo, não? Olha aí. 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 Rapaziada, olha esse suporte pra telefone Que interessante, olha É um sistema novo, um suporte novo Aí, ó Eles fixam no painel do carro, da moto, tudo Se colocar aqui de lado, depois se colocar o telefone, segura bem Exato Bacana Ó Tá vendo aqui? Toda a gente tá... Nesta termo de gordura, tá sempre pra esconder muito Bacana Bacana essa loja, rapaziada Vamos ver aqui, olha os bonecos que doem Os bonecos são 20 euros, rapaziada 20 euros cada um E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Olha essa RS200, rapaziada. RS200. Obrigado. 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 Que moto mais doida é essa, rapaziada? Olha aí. Dessa eu nunca vi, hein? Olha aí. Olha o tamanho desse disco. Olha o tamanho desse disco. Tá... Tá... Ah... Cê кв de... Cê foi. Cê foi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 Vamos lá.